Ok Malta, bem-vindos a mais um vídeo, já estamos em a ceia para a primeira prova da taça Fica mal também eu, fica mais do que a gente vai fazer o track walk, para dar a ver como é que a gente corre Tem muita gente no Mundial para dar o gajo que está a filmar e aquilo, e não, para o meu David Por isso olha, agora água de la canada ao que se vê, siga! Olha o track walk, olha o que é que eu faço aqui, muita passa que vai no bar, vamos ver Ver umas alterações ali, meio no bosque, parte mais fixe, vamos ver, amanhã handbike, o que é que vamos ver? Está, o maior barracho que dou dá nele, olha aí Não sei o que é que se passa para estar aqui tanta gente Fica mal, não sei o que é que está, o que é que dá para ficar aqui? Mas vai, 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 vai! É direita, ele está lá no campo, não sei lá, é direita É direita, ele está lá no campo É direita, ele está lá no campo Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! 15 dias depois, já está a estrutura outra vez no pé. Legal levantar o dorsal. Opa, a gente foi à procura de pinga e acho que a gente já vem mesmo a desobíscola. Olha, não espereis. Tira uma roda e se ficar um problema para amanhã. Se não tivesses Master 30, dizias que eras um atleta top 20. Olha só a sapatilha à comida. E quando as sapatilhas já andei com elas? É todo dia, é sábado de manhã. Alta já preparado para ir até a pista. Velho, dormiste bem? Claro. E tu? Tu também dormiste de certeza bem. Até fiquei sem ar que ia morrendo. Deixa ele respirar. Não, não, vai. Olha que eu vou devagar. Está aí, eu vou depressa. Será que quer devagar? Não, 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 não... Já. Do**as. Vai, vai. Arranca. Ah, caralho Ah, caralho Oh! Tchau, tchau. 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 Foda-se. Foda-se. Olha aquilo. O branco. O branco. Tchau, calma. Tchau, calma. Tchau, calma. Temos aqui já uma reportagem em direto com Paulo Bizarro. Ui, esse dia treinos, Paulo Bizarro. Impocável. E tu, Mix, vamos comparar só aqui. Quantas descidas? Senta aí. Não, descidas, descidas, descidas. 6 de manhã, 4 na primeira dose da tarde e 3 na última. Ou seja, foi o do Berti. É assim. Como é que o gajo dá de ganhar? Amanhã o que é comigo se vai fazer na prova? Nada. Mas, é pronto. Um gajo já está habituado a esta situação. Aqui, um fã da página. Anda de roxo, como aqui. Mas tu lá e disseres em roxo? É. Roxo, ele é fã da página. Tomás Reis, fã da página. Já usa roxo. Já usa roxo como Ruben Ferreira DH. Não, não, Ruben Ferreira DH, roxo. A personalização de mais reis. Espera aí. Olha, quantas descidas fizeste? Olha o olho. Quantas descidas fizeste? Nunca mais na tua vida. Tira lá. E não estás a perguntar. Ele está a drogar para variar. Porque eu fiz uma a mais que ele. Ele está agora, está a ser exibido. 6 de manhã e 2 à tarde. 6 de manhã. Só se vêm friais. É pior. É pior, puto. Se... Se andás com eles. Isto é alfa. Sério. Não, mas não faz fumo de... Não, mas não faz fumo de... Essa passagem é a ligar de... Não, mas não faz fumo de... Não, mas não faz fumo de... Não, mas não faz fumo de... Ah, bom dia. Bom dia de corrida. O malta está toda empolgada. Está para ver a cara deles. Ah, tudo descer de vontade. Sem dores no corpo. Estas comprimidos. É pá, é o doping. O que é que dói? Tudo. Era mais fácil de ter perguntado o que é que não te doía. Mix, onze descidas. Como é que estamos para hoje? Doze descidas. Doze? Olha se não há gás caguitas já. Jesus! O que é que aconteceu? Bota lá. Bota lá. Bota lá. Bota lá. Cinco segundinhos só. Que levaste. Deves uma ida além ao rio. Veste uma sabedinha já não foi mal. Ficaste lá dentro, Rubelau. Dez segundos. Não me oudez, Rubelau. Não me oudez, Rubelau. Não me oudez. Não me oudez. Não me oudez, Rubelau. Não me oudez. Não me oudez. É o gajo da DNA. Também é meio padeleira. Também é meio padeleira do caralho. Está pedido várias famílias dos desmasquidores. Andai, ô! Andai aqui campeão! O que é que queres dizer? Olá! Seguidores, estou de volta. Olha! Andai aqui Guilherme! Andai aqui! É para tirar os outros? O que é que aconteceu hoje? Diz que ganhá? Olha ganhei ali. Ah que o rapaz está ali. Não foi fácil? Sim. Não foi fácil que o rapaz está ali. Mas me aponta para ele. Não, não, não. E pronto. E estou contente. E não vai ser uma época fácil. Isso é para quem? Pois é. Isso é para quem? Hum? Tenho uma pergunta aqui ao meu ex-colega da equipe. Porquê que este ano há equipamento XPTO e na minha época era tipo equipamento que se afolha? Justifica. Decidimos assim. A Margarida saiu. Já que a Margarida saiu, vamos ter o equipamento como deve ser. Mas é assim, ela só não está na equipa porque não quer. Não, não. Quem é Caillou? Quem é Caillou? O Caillou é muito apertado. Quem é Caillou? Quem é Caillou? É entre vocês os dois. Acho que fui eu. Não sei. Olha lá. Tem mais conteúdo. Precisamos de conteúdo. Isso é do que? É do Ruben? É do Ruben. Esse gajo que publica tudo. É um malandro. Pois é. Esse gajo é perigoso. Porque campeão nacional e campeão aqui já com o melhor tempo por 2 a 7. Filma aí. Filma aí. Filma aí. Filma aí. Vai. É na parte. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Suá, vamos fazer um brinde de equipa. Ordinário. Olha aqui. Um brinde de equipa. Olha. Rucilau. Ana cá. Tenho uma pergunta para ti, para fazer. Diante dos teus seguidores, porquê que tu tens um raio na tua camisola e na tua bicicleta? Responde tu. Não. Quero ouvir a tua resposta. Responde tu. Responde tu. Olha, pergunta lá ao gajo que a personalizou. Porquê que o Roberto tem um raio na bicicleta e na camisola? Acho que é um spoiler para ti, não é? Para quê? Hã? Porquê que é? É um spoiler para ela, não é? Ela quer saber? É o tatuagem da Margarida. Como é que ela tem essa tatuagem? Ah pá, e só as pessoas que viram como é que sabem, confiou! Mas não sabe onde é que está! Não sabe onde é que está! Não sabe onde é que está, não sabe onde é que está! Não sabe onde é que está! A malta do meu YouTube não está a par, mas dividiram as secções... Antes era Master 40, era dos 40 aos 50, agora... As justificações para isto, mas tal... Mas com as divisões tipo em duro, temos estas merdas a ir ao pódio! Levaste-te no pódio! Levaste-te no pódio! Estas merdas! Olha, velhas glórias! Olha, olha, estás a ver a picha de um burro! É fácil! Peço desculpa! Estás a ver a picha de um burro! Velhas glórias! Espera, 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 espera! Não, não! Eu vou deixar isto para o fim! Anda muito, anda muito, anda muito! Vou deixar isto para o fim! Quanto é que fizeste? Nem interessa! Está aqui! Posta ao pódio! Posta ao pódio! Olha, olha, olha! Olha! Oh Kadima! Oh Kadima! Oh Kadima! Eu na tua classe... Eu na tua classe tinha o trofão do primeiro lugar! Vamos embora! Olha! 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 Onde é que está? Olha! Olha! Oh Kadima! Oh Kadima! Kadima! Há outra ainda lá em baixo! Oh Kadima! Traz aí! Traz aí a taça! Kadima! Oh Kadima! Traz a taça do Regional fontes novos! Traz a taça! Trazou oi! Traz a taça A do Regional cotton killing novos! Traz a taça! Traz! 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 Traz cá a taça! Oi! 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 A Taça do Regional fontes novos! Está onde! Está bem aí! Regional fontes novos! Regional gebautors novos! Reginal fontes novos! e o ganho é... Ruminado! Jornal de Torres Alves O campeão defendeu o título ganhou outra vez Ele nem se lembra do outro filme Ah Jack, ainda ganhei o meu rocheque O meu rocheque O meu rocheque Tá bem Uuuuh 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 Eita malta, já estamos em casa De um fim de semana controverso Complicado Com alguma pinga à mistura Mas pronto, como viram neste vlog Dê mais importância Conviver com a malta Do que estar a ver os prós Também foi uma boa experiência Já tinha acontecido antes Só mais uma vez Descer ao lado dos melhores do mundo Mas Prefeito estar no convívio Com o Daniel principalmente É esse convívio Tivemos bons copos a ver o final Pão André Bento Diz que tens, Margarida Como tal, como diste Próximo fim de semana temos corrido novamente Dessa vez A Silviana do Castelo Uma pista mais Mais a sério Mas Vamos ter que estar mais focados De lá ver Que Tratado isto Também desta perna E Siga E até para a semana